que isso gente a fumante se preparando gente eu não fumo tá é brincadeira tudo mesmo meu Deus do céu Oi Brasil Cross agora eu não canso de passar vergonha não né o cuzão e venezinha tu cara é que eu sou difícil tá ligado chegasse com esse papo aí não arrumar muita coisa comigo não ai caralho E aí 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 nossa joga no espírito do teu pai e a nossa isso aí é áudio isso aí é áudio nossa não é áudio amigo não é áudio cross acredite eu sou esquisita essa é esquisita cross não fui eu não não foi mesmo isso aí Isso é áudio, cara. Não foi, não foi. Isso é áudio. Ai, que horror. Nossa, que vergonha alheia, mano. Por que eu sou esquisita desse jeito? Ah, maluco. Isso aqui acaba com a vida de um cara, rapaz. Faz de novo, Bibi, só pra ver que não é áudio.